Versículo do dia Só eu conheço os planos para vocês Prosperidade e não desgraça E um futuro cheio de esperança Sou eu o Senhor que está falando Então meu irmão, se você está preocupado, nada vai dar certo Calma, que tudo é no tempo do Senhor Ele tem só planos maravilhosos para você Então creia Que tudo vai dar certo Deus te abençoe